E aí Talvez, fique quieto, feliz Vem com a mamãe. Vem, Tommy. Billy Tulane, nosso amado filho. Eu posso ter um cachorro? Ah, ele vai tentar de novo. É, Billy também queria um. Flores, não. Era um menino maravilhoso. Seu irmão gostava muito de você. Eu não me lembro dele. Bom, é porque você só tinha três anos quando... Quando ele teve um acidente. Que acidente? Que fome. Alguém quer um hambúrguer? Que tal um hambúrguer? E você, do que? Se for o mais rápido, comemos em casa. Eu estou na velocidade máxima. Não vi de voar. Eu queria tanto um cachorro. Lembranças perigosas. Vamos. Ah, ele ainda nem acordou, Charles. Pega ele. Pega ele no colo. Vai com o papai. Vai. É, isso. Bem. Isso. Vamos. Distribuição Network. Versão brasileira BTI Rio. Charles, eu sou louca. Você casou comigo? As mulheres só pensam em... Pílulas, orgasmos e celulite. Eu sou feliz. Qual é o meu problema? É, e é a mais bonita de todas. Tudo que eu sempre quis foi ter uma família. Eu sou um pouco antiquada, não é? Você tinha que ver o Tommy. Ele estava dormindo com as bochechas tão rosadas e o cabelo... Ele é muito esperto. É melhor economizar para a faculdade. Vou arrumar um emprego. Não. Não, é bom estar aqui quando ele chega da escola. Sei lá, o que você acha? Bem que a tia Salina disse, eu falo demais. Eu não sou um emprego. Billy, pegue a bola. Não, não deixe o cachorro entrar. Não, estou perto da rua. Atenção todos, esta é uma situação seculada de emergência. Vagões, abrem ordenadamente as dependências de um sete e a guarda e o paro. Obedeçam as condições. Façam fila, depressa, depressa. Todos informam, vamos. No pátio, vamos. Escoteiro, você quer perder a sua medalha? Sorte sua ter sido só um treinamento. E se acontecesse alguma coisa com você? Tá bom. Que problema é esse tão grave? Tome. Tome. Billy, pegue a porta. Não dá um pé a usar, Billy. Obedeça. Obedeça. Não esqueça, Billy. Kiss in place. Kiss in place. Vocês dormiram bem? Sim. Fez o dever de casa? Hã? Fiz. Saíram com o quê? Nada. Você não lembra? Uhum. É mesmo? Puxa, sua mãe, sim. Ela lembra de tudo. Nomes, datas, lugares. Ah, menos de pagar o aluguel. Você vai. Tá bom. Eu posso sair agora? Pode, mas termina o leite. Escova os dentes. Alunos bagunceiros da turma da senhora Edelson. Senhora Edelson, ortografia conta? Sempre conta. Mas o principal na nota depende da redação em que descreve a sua casa. E quem já acabou? Repete mentalmente o nome de 50 estados. Muito bem. Mais 30 segundos e eu vou recolher. Pronto. Já chega. Acabou. Faça os papéis para frente. Vamos, vamos. Vamos. Eu não tenho o dia todo. Gente, vamos. Obrigada. Pronto, Tulein. Siga as regras. Chega. Acabou. É o fim. Passe o seu trabalho para frente. O que você está fazendo? Imitando Beethoven quando era surdo? Vamos ver essa grande redação americana. Que simples. Que simples. Você perguntou o que significava? Ele disse que não sabia. Casey, ele é maluco ou um exorcista? Olha, pai, que eu sei que não podemos bancar uma avaliação. Nós não podemos. Pai, eu tenho que fazer alguma coisa. Olha, ele é brilhante, é engraçado. Um ótimo menino, mas... No último mês, eu sei lá. Ele é outra pessoa. Ele ignora os amigos, vive triste, distraído. Ah, ah. Droga? Não, eu acho que não. Problemas em casa? Pode ser. A mãe dele vem aqui amanhã. Boa ideia. E a saúde dele? Ele emagreceu ultimamente? Pode ser uma doença. Não, não. Só pode ser uma coisa. O quê? E me apavora. O quê? Não, pai, que ele é tão novinho. Sabe quantos garotos muito jovens se suicidaram? Oi, querido. Já se lavou direitinho? Já lavou bem entre os dedinhos? Sei porque olha para o quadro. Parece comigo, não é? Era o que meu pai dizia. Ele dizia que eu era tão bonita que podia ser uma estrela de cinema. Mas eu queria fazer teatro. Então eu economizei e fui para Nova York. Onde conheci seu pai e desisti de ser atriz. Onde fica Nova York? A leste daqui. Mas... E hoje estive lá? Não. Por quê? Então eu sempre mori nessa casa? Não. Nós mudamos quando... Tinha três anos. Depois de Billy. Mas sempre vivemos em Indiana? Não, nós moramos em Nova Jersey. Mais alguma coisa que você queira saber? Vem, levanta. Eu podia te contar sobre minha vida em Atlanta, mas já ouviu isso milhares de vezes. O que foi? Tudo bem na escola? Tá. Você me diria, não é? Aham. Tá. Tá bom. Vou chamar o papai. Ele leva você. Solta a água e apaga a luz. Ele disse alguma coisa na escola? Eu não sei o que eu vou descobrir amanhã. Eu não quero que se metam com a gente. Se tem alguma coisa errada com ele, nós resolvemos. Eu acho que... Que eu devo ir. Quer café e um pedaço de bolo? Ah, você me convence do que você quiser. Billy? 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 Venha para o Kiss and Place. Kiss and Place? Que coisa mais obscena. Meu filho, meu filho é um menino decente. Eu nunca falei nada disso com ele. Bom, eu pensei que fosse um jeito carinhoso da senhora brincar com seu filho Tommy. Não. E ele não é doente. Nem suicida e nem drogado. Não, não. Eu não quis ofender a senhora. Nós aqui só queremos o bem de Tommy. Deixa eu ver. Na minha carteira. Desculpa, senhora Edelson. Desculpe. Houve alguma... Alguma grande mudança na vida de Tommy? Não. E nem na nossa também. Sei. E... E quanto... Quanto à rotina ou ao horário de Tommy? Ele está fazendo alguma atividade que o deixe nervoso? Algum... Algum esporte novo? Não. Ele adora esportes. Adora esportes. E a senhora sabe por que ele ficou repentinamente preocupado? Olha, quando eu era criança e dava trabalho, minha tia dizia que eu tinha dor de crescimento. Eu acho que é o que acontece com ele. Eu sei que não é científico, mas é que as crianças passam por fases. Ah, a senhora deve saber. Tem outros filhos? Ah, meu filho mais velho, Billy, morreu aos 10 anos. Ah, sinto muito. Ele e Tommy eram inseparáveis. Ah, então deve ser isso. As crianças acham que tudo é culpa delas. Eu disse a ele que foi um acidente. A senhora e seu marido deviam pensar em levá-lo a um psicólogo, tentar uma terapia de apoio. Ah, eu não sei. Charles não é muito favorável. Por que não conversam sobre isso e me telefonam? Se o seu seguro não cobrir, eu conheço uma boa clínica pública. Eu lhe aviso sobre o que aconteceu na escola. Obrigada. Não, não entenda como se fosse uma crítica. Sabe que tudo é para o bem de Tommy. Nós também. A capital econômica dos estados atlânticos é Nova York. Seus espigões ocupam muitas vezes um guardeirão inteiro. No famoso porto de Nova York, milhões de toneladas de mercadorias embarcam para as mais diversas partes do mundo. A ponte do Brooklyn é uma das seis pontes que ligam a ilha de Manhattan com outros bairros e outros estados vizinhos. A ponte do Brooklyn foi a primeira ponte suspensa a unir o Brooklyn a Manhattan. É também a segunda maior ponte da cidade. Desde o fim do século XIX, a ponte abriu a oportunidade para que caristas explorarem os visitantes, cobrando pedazes ou mesmo vendendo a ponte para os encerrados. O pedaço inicial, agora abolido, foi de um centavo por pedaço. Rachel, abre as cortinas, por favor. Tomem. Está me ouvindo? Eu não quis incomodar ninguém. Sabe o quanto eu gosto de você? Eu gosto muito. Você é um dos meus alunos favoritos. Pode me contar o que está acontecendo, Tommy? Eu não sou o Tommy. Como assim? Eu não sou o Tommy, meu nome é Billy. O nome do seu irmão era Billy, não é? Eu não tenho um irmão. O que morreu? Eu nunca tive um irmão. Eu sei que foi há muito tempo. Você viu o acidente? Eu não me lembro. Tommy, veja bem. Foi Billy quem morreu, não você. Não foi sua culpa. Eu sou o Billy. Não foi tão perto da rua, Billy. Que sim, please, Billy. Tommy, por que você me transformou em Tommy? Ai, querido, desculpe. Desculpe. Eu me odeio por ter tomado aquele calmante e não ter ouvido você. Ele brigou? Só com ele mesmo. Seu pai não acorda nem se os marcianos nos invadirem. Marcianos, marcianos. Deixa comigo. Elementar, meu caro Watson. Viram? Foram os marcianos que jogaram a garrafa contra a parede e quebrando-a em mil pedaços. Pronto. Da próxima vez, vai beber num copo de plástico. Por quê? Só foi um pesadelo. Está tudo bem agora. Segura. Isso vai herder um pouco. Escute, rapaz. Você me deu um susto e tanto. Sem falar na sua mãe. Se eu te pegar fazendo... Eu ia gostar tanto de uma xícara de chá. Ah, tem um pouco perto do micro-ondas. Ah, eu ia adorar um chazinho. Ah, claro, duquesa. Claro. Eu já volto. Eu nunca machucaria você. Sabe? Você salvou minha vida. Quando seu irmão morreu, pensei que eu não fosse suportar. Seu pai teve que me internar no hospital. É. Você não podia me visitar porque era muito pequeno. Mas falou por telefone. Você disse, vem pra casa, mãe. Estou com saudade. Estou com saudade. Me fez sentir amada. Eu fiquei boa na mesma hora. Filho. Você é tudo pra mim. Fico imaginando se algum dia eu vou voltar a escrever. Como antes. Naquele tempo, eu sonhava em morar em Manhattan. Ou quem sabe, no Village, onde os autores ficam bebendo café e trocando ideias. Mas sua mãe pensou que o Brooklyn era um lugar melhor para criar os filhos. E Brooklyn é em Nova Jersey? Não. Em Nova York. Então eu nasci em Nova York. Por que não olha você mesmo? Na verdade, eu devia saber. Onde está a sua certidão de nascimento, caso alguma coisa aconteça comigo ou com sua mãe. Mas não vai acontecer. Então. Cinco. Dia cinco. De fevereiro. De setenta e nove. Newark, Nova Jersey. Thomas Steven Tulane. Então eu sou o Tommy? É. O que pensou? Se não for, eu quero saber por que está dormindo na cama do meu filho, seu porcalhão. Quem mais poderia ser? Eu não sei. Alguém anda colocando ideias malucas na sua cabeça? Eu não sou maluco. Sua mãe disse que sua professora telefonou. Aí eu mandei ele soltar a fumaça para o outro lado. Ah, eu não quero ter câncer. Flor, conhece aquela mulher? Ah, senhora. É, eu sou... Desculpe, eu liguei, mas como ninguém atendeu, eu apareci. Eu tenho que falar com a senhora e o seu marido. É importante. Ah, sim. Charles está no sótão com o... Com o Tommy. Ele está ocupado. Pode falar comigo. Ah, esta é minha vizinha, senhora Edith Nemeck. Esta é a professora de Tommy. Olá. Eu sei como se sente. Quando eu era criança, eu tinha certeza de que era adotado. Eu gritava, vocês não são meus pais. Eu queria acreditar que meu pai era um Hemingway e não um... Vendedor de chapéus. Eu não te culpo por querer que seu pai seja um astronauta... Ou jogador de futebol, ou um cara cheio de grana. Desculpe, filho. Eu... Eu não ganho bem. Não é isso. Não é você. Ela... Ela nunca me deixa em paz. Vou te contar um segredo. Não conta pra ninguém. Tá. Sua mãe sofreu muito, filho. Quando ela tinha cinco anos... A mãe morreu. E o pai dela foi... Foi embora. Deve ter se sentido muito só sendo criada pela velha tia Salina. É. Mas ela morreu. E depois Billy. O acidente de Billy. Entende por que ela se apega tanto a você? E ela é do que a Zé mesmo? Não. Só pra mim. Bom, Tommy sempre quis um cachorro. Vamos dar no aniversário dele. E quanto ao filme, não lhe diz nada? Que tipo de filme foi mesmo? É... Estudos Sociais. Os Estados Atlânticos. Pensilvânia, Nova York. Ah, ele fala muito Nova York ultimamente, mas nunca esteve lá. Bom, a minha filha de 12 anos diz pra todo mundo que já foi a Paris. E o mais próximo que chegou foi de um croissant. Na verdade... A razão da minha visita é que... Tommy nega totalmente a ter um irmão. Ele acha que é Billy. Ah, meu Deus. De onde ele tirou essa ideia? Será que não se lembra mesmo? Isso só um especialista pode dizer. Eu espero que... O seu marido compreenda o quanto Tommy precisa de ajuda. Ele está sofrendo. É... Está assustado. Confuso. Esses incidentes na sala de aula são perturbadores. Eu não quero que ele seja suspenso, mas... Se continuar assim... Bom, eu vou falar com o Charles a respeito. Depois eu comunico a você. Não. 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 Eu só quero que você pense nisso. Pensa. Ah, eu dou a vida por você. Mas não me peça para mudar outra vez. Eu acho que pode nos fazer muito bem. Conhecer o Oeste. Que tal, Montana? Eu gosto daqui. Finalmente juntamos dinheiro. A casa é boa. E graças a mim. Não posso fazer mais nada com essa droga. Calma. Eu sei que merece mais. Do que essa. Mas é... É o melhor que eu posso fazer. Aqui. Aqui é o que eu digo. Talvez em Montana as coisas melhorem. Talvez... Talvez haja mais espaço para... Para quem quer seu próprio negócio. O que foi... O que foi que a professora disse? Me preocupou muito. Eu... Eu acho... Eu acho... Eu acho que ela acredita em Tommy. Não. Isso é besteira. Ela envolveu o diretor e sabe-se lá quem mais. E daí? É. Florence. Os registros vão mostrar que Tommy sempre esteve em Bratgreek. Nunca houve outra escola. E... E quanto a nós? Você é uma dona de casa? Hã? Caso encerrado. E eu sou um vigilante. Meu Deus do céu. Não. Não vamos nos arriscar. Por favor. Peça demissão. Nós deixamos o proprietário ficar com o depósito. Eu arrumo tudo num dia. Vamos na segunda. Tommy nem precisa voltar para a escola. Edith cuida da mudança. Eu digo a ela que estamos no... Programa de proteção às testemunhas. Ela vai adorar. Está exagerando. Vem cá. Senta. Por favor. Tommy vai ficar bem agora. Clarence, eu fiz uma coisa. Eu mostrei a certidão a Tommy. Foi uma ideia inteligente. Você tem razão. Ninguém pode provar nada. Podemos ficar. Sim. Sim, você manda. Sim. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL 15, 17, 34 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 6 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 8 7 8 8 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 12 11 11 12 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 17 18 18 20 21 21 22 23 24 24 25 25 25 25 26 Não, 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 não. Maravilha. Ah, eu juro, Duquesa, sua comida está arruinando o meu físico. Se continuar assim, vai ter que achar Papai Noel sexy. Eu tô pronta. Você andou bebendo, meu filho? Essa noite eu sonhei que você tinha comprado um cachorro e nós fizemos um piquenique, como nos tempos em que você e a mãe... Oh, mãe, ele vai tentar outra vez. Não tem jeito, eu vou ter que comprar um cachorro. Anda, vai chegar atrasado. E não esqueça da aula de piano às... Às três. Tchau. Eu não disse que ia acabar tudo bem. Bom dia, criança. Oi, professora. Tome! Tome, espere! Tome, espera! Fala comigo. Pra você contar pra Florence e Charles? Hum, mamãe vai fazer pãozinho e café também. Meu filhinho, meu filhinho, meu filhinho, meu filhinho adora pãozinho. Mamãe vai fazer... E onde está, Tome? Você pode nos mostrar esse artigo de jornal sobre o menino morto? Está no arquivo, eu já te disse. Podem ter sido dois meninos antes de você e ambos morreram acidentalmente. Não temos provas de nada. Quem eles chamam de Billy está enterrado em Nova Jersey. Eu vi o túmulo. Foi a única vez que você esteve em Nova Jersey? Foi. Filho, por que acha que essas pessoas não são seus pais? Eles já te bateram ou abusaram de você? Não. Acha que seus pais não te amam? O problema é esse? Eles não são os meus pais. Certo. Você pode ter vivido no Brooklyn, seu nome é Billy e tinha um cachorro, é isso? Por que não acreditam em mim? Olha, eu nem pareço com eles. Olha, minha mãe era ruiva e meu pai era louro. E eu nasci castanho. Nem sempre parecemos com os pais. Tome, vamos fazer o que pudermos. Eu prometo. Vamos voltar para a sala. Tome. Oh, meu Deus. Meu Deus. Ah, Charles, o que você fez? A certidão de nascimento foi claramente adulterada. Tem um número estranho, tudo bem. Mas acha que o escrivão também não comete erros? Ah, e isso os Tulane roubaram uma criança, chamaram de Tome e usaram a certidão do filho morto. O pai trabalha num hospital, pode ter roubado um registro. Podem ter feito isso com outro filho e só roubaram Tome depois que o Billy morreu. Ah, está fantasiando, Casey. Ah, meu Deus, eu devia ter deixado ele ir à polícia. Era para onde ele ia hoje. Ah, meu Deus, eu quase perdi a confiança dele porque ele achou que eu o traí. Eu não quero que aconteça outra vez. Ei, ei, ei. Eu tenho que ser o advogado do diabo aqui. Se nos precipitarmos, podemos causar muito mal a ele. Imagine se nós fôssemos os pais. E a escola chamasse a polícia por causa de uma acusação maluca. Não acha que íamos nos queimar? Não podemos arcar com um processo. Existem crianças desaparecidas em mil anúncios. Não podemos fechar os olhos. Sim, eu concordo. Mas analise comigo. Tome diz que é Billy. E diz que o verdadeiro Tome morreu com dois anos. Mas a mãe diz que Billy morreu aos dez. A certidão de nascimento é de Nova Jersey. Tome diz que morou no Brooklyn. Mas a mãe diz que ele nunca foi a Nova York. A escola verifica os documentos até o jardim de infância e... Não encontra razões para desacreditar os pais. Eles são membros da Associação de Pais e Professores... Desde que o garoto entrou para a escola. Eu sei lá. Talvez Tome esteja zangado com os pais... Porque não lhe deram um cachorro. Como vamos saber? Eu sei que tem alguma coisa errada lá. Não posso provar. Mas não vou permitir que Tome seja o terceiro morto ocidental da família. Charles, Tome sabe mais do que você pensa. Temos que fugir. A duquesa não pode... Não venha com desculpas. Vem para casa logo. Já preparei tudo. Mas o que vamos fazer com o Tome? Eu pego ele na escola. Está certo. Tome cuidado. Por que veio eu me buscar? Ah, eu tenho uma surpresa maravilhosa. O hospital quer que seu pai tire férias agora mesmo. Sei que você vai sentir, mas terá que faltar a escola. Para onde vamos? É segredo. Parte da surpresa. E quando vamos? Amanhã bem cedinho. Por isso eu vim te buscar. Fazemos as malas, jantamos e dormimos. E a minha aula de piano? Eu cancelei. Edith, eu agradeço a sua ajuda. Programa de proteção à testemunha pode confiar. Não esqueça, o caminhão da mudança vem aqui depois de amanhã às oito em ponto. Quer que eu te ajude? Não, não. Quando eles terminarem a mudança, você entrega a chave ao proprietário. Programa de proteção à vítima. Ah, meu Deus, tenha cuidado. Vou sentir sua falta. Eu também vou. Tome, você terminou? Vamos jantar. Vou pedir para entregarem em casa. Que tal comida chinesa? Não vai responder? Tome! Senhora Edelson. Residência do Zé Edelson. É que eles vão me levar embora. Acho que descou errado. O quê? Para quem ligou? Ele está. Você sabe onde ela mora? Quem? Essa moça. Ah, não. Eu não sei. Ela é minha professora. Ela não deve estar na lista. Como não está? Ela não mora aqui. E você não tem... Ela não está planificada. Ela não pode ir. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sofri também. Pensei que você não me amasse mais. Ah, querido. Ah, Tommy, eu te amo tanto. Pronto, Flores. Cadê o Tommy? Ele está no carro. Ficou sozinho? Pô, eu tinha que ir ao banheiro. Pelo amor de Deus, quantas vezes eu já disse para não fazer isso? Nós não podemos vigiá-lo o tempo todo. Eu sei, mas não podemos arriscar até sairmos daqui. Calma. Flores, duquesa. Tommy está completamente iludido. Enquanto acreditar que somos seus pais, está tudo bem. Não vamos parar para comer? Eu estou com fome. O melhor de tudo é que o passado ficou para trás. Querido, se não quiser ser chamado de Tommy, pode ter outro nome. Eu vou trocar o meu. Cansei de Flores. Sempre gostei mais de... Cristão. E vai acabar me chamando de Lance. Ah. Pronto. Não foi melhor do que aquelas colheres gordurosas? É. Se bem que eu li na revista que os pauzinhos podem transmitir no fundo. Deve estar ensaustado. Passou a noite encaixotando coisas. Ah. Sabem. Acho que eu vou tirar uma soneca enquanto vocês se divertem. Vamos jogar disco? Podíamos ler os jornais também, né? É que o homem passa os biscoitos. Toma. Vem, vamos jogar. Não, não, não. Ah, tá bom. Ah, eu comi demais. Ei, vai ser legal. Calma aí, calma aí. Espera aí. Toma. Pega aí. Vai. Puxa. Ei, nada mal. Ah, desculpe. Eu tenho que me esticar mais. Pega essa. Agora joga pra mim, tá? Ok? Vai. Lá vai. Ele roda. Roda e pega bem. Pula, pula. Ah, nossa. Quase duas horas. Vamos acordar a tua mãe e cair na estrada. Só mais um. Não, não. Ah, senhora. Viu o que fez com esse velhinho? Ah, eu desisto. Desisto. Homem. 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 O que foi? Cadê ele? Está ali. Idiota. Desculpe, do que é isso? Vai atrás dele. Homem. 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 Charles, você achou? Homem. Volta, filho. Ai. Qual é que eu o perdi? Portisão, com parado. Tommy. Tommy. Luqueza, cadê você? Meu Deus. Algo. 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 Esperem. Algo. 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 Solta. Solta! Algo. Não, não, não. Flores, ele está aí. Agora, vem. Flores, estamos dando voltas. Não. Para, para, para. Já vai escurecer. Vamos voltar. Eu, eu tenho que encontrá-lo. Duquesa, me escuta. Acabou. Não, ele não foi longe. A polícia vasculha essa floresta. Flores, Flores, você é loucura. Não. O Tommy sabe muito sobre nós. Não acreditaram nele antes e não vou acreditar agora. Flores. Não. Mais cedo ou mais tarde. Vai fazer com o Tommy o que fez com o Billy. Duquesa, eu... Eu te adoro, amor. Não posso mais assumir a culpa. Quando o Billy se lembrou, você empurrou da escada. Flores. Não posso deixar que mate outra criança. Não precisa. Flores, você é loucura. Eu te amo. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O garoto, o que está fazendo? Me roubando? Procurando alguém? Se perdeu? Ou está fazendo parte? Bem, não tenha medo. Eu tenho filho da sua idade. Você vai para Nova York? Será que pode me levar? Você está fugindo de casa, não é mesmo? Vai me dizer onde estão seus pais? Em Nova York, por favor. Você tem que me levar até lá. Eu ia gostar de ter companhia. O que acha de tomarmos um banho, café e conversarmos sobre isso? Você parece estar com fome, né? Vamos. É uma tremenda história, garoto. Eu sei que os meus pais verdadeiros vivem em Nova York. Em que place? Eu tenho que encontrá-los. Para isso, precisa de ajuda. Já tentou a polícia? Eles podem encontrar seus pais. Não, não. Eles não acreditam em mim. Ninguém acredita, Vi. Calma, calma. Não fique triste. Eu vou ao banheiro, telefonar e pagar a conta. Depois vamos dar uma volta, está bem? Vamos tirar essa história ali. Ô, Billy. Não, não vira, não. Finge que não estamos conversando, tá? Meu nome é Terry. Aquele homem não acreditou em você. Ele não vai em banheiro algum. Ele vai chamar a polícia agora. Eu quero ser seu amigo dele. Quero te ajudar. Eu posso te levar a Nova York. Aqui, sem place. Sabe hoje? É? Claro. Eu sou de Nova York. Eu sei exatamente onde fica. Olha, nós temos é que sair daqui. antes que ele volte. Meu carro está lá fora. Eu vou buscar. Assim que você me ver, você corre e entra. Tá? Tá bem. É aí. Pode ir. Viu esse garoto? É meu filhinho. Fugiu. Lamente. Ando Billy! Some! Você está bem? Se machucou? É o seu filho? Me larga! Me larga! Me larga! Me larga! Me larga! Me larga! Não! Para! Sai da frente! Pode levantar agora. Tem uns 15 minutos que eu não a vejo. Escuta, por que você não fica lá atrás? Pode aproveitar e dormir um pouco. Não podemos chegar em Nova York em uma noite. Vamos ter que dormir em algum lugar. Você gosta de nadar? Eu vou procurar um motel com piscina, tá? Grande. Vocês já conheciam essa? Não! É a senhora Ellison. Por que não leva minha pasta pra sala? Escuta, nunca. Eu tive um pressentimento. Não, não, espere. Eu estou bem. Eu... Eu tinha um recado na minha caixa do correio da mãe de Tommy. Dizia que ele pegou uma gripe e que ia faltar à escola por uma semana. Isso depois de eu dizer a ela que o filho precisava de terapia. Então, hoje de manhã, eu tomei coragem e passei pela casa deles. A família foi embora. A mudança foi feita. A vizinha deles disse que não sabe de nada. Não, não. A culpa é minha. Se alguma coisa acontecer a Tommy, vai ser... Eu vou mandar a foto antiga do Stulene pro FBI. Você liga pra polícia de Nova York. Porque eu sei... Que se Tommy estiver vivo, ele vai pra Nova York. Sua carteira, por favor. Passa. Ainda bem que o senhor chegou. Estamos perto de Nova York. Afinal de contas, quer saber sobre a minha carreira ou não? Então, relaxe. Quando eu for um astro, vai se orgulhar de ter estado comigo. Por que estamos em Nebraska? Você disse que ia me levar pra Nova York. E eu vou. Fica frio, neném. O que que tem de tão especial em Nova York? Los Angeles é muito melhor e está cheia de conjuntos. Eu vou fazer um show. Eu vou te levar pra Hollywood. Vai ver os grandes estúdios. O que que você acha? Eu posso te levar pra Disneyland. Você ia adorar, não é? Eu tenho que ir a Nova York. Que está indo na direção errada. Você virou errado. Escuta aqui uma coisa, Billy. Eu não preciso disso. Se você quer ser meu amigo, a gente pode se divertir. Mas agora, se você ficar brigando e dizendo o que eu tenho que fazer, é melhor ir a pé. Eu paro aqui mesmo. Mas... você prometeu. Por que você não tenta ficar bonzinho comigo? Chegaria bem mais perto de Nova York. Se você fosse... bonzinho. Pense bem. Quem além de mim se importa com você? Ele tem dúvidas sobre quem é e fantasia. Queriam que fosse pra um orfanato. Mas eu quis ficar com ele e criá-lo. Eu... eu adoro. Isso não aconteceria se meu marido fosse vivo. Não se preocupe, senhora Tuliane. Cristão. Você foi maravilhoso com... com tudo. Nós já avisamos a patrulha rodoviária. Os helicópteros da polícia estão sobrevoando todas as estradas. Nós temos unidades de base bloqueando as outras estradas, como esta aqui. E também cobertura nas saídas e estradas paralelas. Agora é só ter paciência. Vamos achá-lo. Como sabe se seus pais não se separaram? Ou se mudaram? Ou talvez tenham outros filhos e não te queiram mais? Não sabe se estão vivos? E se ela tiver matado todos eles por sua causa? Digamos que chegue a Nova York e com muita sorte encontre essa Kissing Place. Você disse que sabia onde ficava. Criança. E se você encontrar o lugar, o que vai fazer se seus pais estiverem mortos? Eu não sei. Você vai precisar de alguém para tomar conta de você. Me solta! Aqui a polícia! Fecha essa porta! Eu não vou para a cadeia de jeito nenhum! Fecha! Entendido, em frente. Encontraram alguma coisa, venha. Não! Atenção! A vítima assaltou do carro. Aproximadamente um ônibus molesto. Saída 15. Mandem uma ambulância. Nós ficamos com um suspeito no carro azul que vai pela R80 a 160 por hora. A CIDADE NO BRASIL Vamos, continuem, continuem. Andem, andem. Não há nada para ver, pessoal. Andem, liberem o trânsito. Vamos, Jão. Meu filho, o que fez com ele? Vamos, Jão. Vamos, Jão. Estamos quase chegando, mas temos que parar a cada dois minutos. Você quer me matar, Michelle? É isso, é? Primeiro a minha princesinha quer fazer pipi. Depois minha mulher, metida a entender de mecânica, escuta barulhos no motor. Não pare, querido. E se alguma coisa acontecer, vai ficar com remorso. Melissa, cadê você? Melissa? Melissa? Mãe, mãe, tem alguém dormindo na minha cama. O quê? Calma, querida. Amor, para trás. Melissa, fique bem atrás de mim, viu? Por favor, Melissa. O que está fazendo? Chelsea! Sua pestinha! Se fossem gêmeos, eu estava frita. Acho que vou te prender por um ano antes de te vender. Michael, querido, eu te amo, mas você não é racional. Não, você ocupa um barulho no motor, depois a comunicação sai do ar. Ah, Michael, Michael, à direita. Eu mandei virar à direita. Ah, não, 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 não me escuta. Mandamos mais só porque não viramos na hora certa. Eu acho que não mereço uma noite de sono. Pode ser bem atrás? Você chega a Chicago amanhã às 10h30, toma um ônibus de 11h15 para Nova York e custa 130 dólares. Atenção, por favor, ônibus 51 para Topeca, St. Louis e Dayton, embarque no portão 45, embarque imediato. Atenção, por favor, ônibus 51 para Topeca, St. Louis e Dayton, embarque imediato. Aceita. A passagem custa 130 dólares. Você não vai comprar a passagem, saia da fila. Próximo. Ei, cuidado, calma, garoto. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Posso ajudar, guarda? Ele é meu irmão. Ela é sua irmã, é? É. Qual é o seu nome? Batman. Eu sou Catherine D. Bird. Esse é Andrew Douglas Bird. Walnut Lane, 18. Vamos visitar a vovó em Nova York. Eu sou responsável pela viagem. Eu sou responsável por mim mesma. Não foi o que a mamãe disse. Ele me irrita. Eu dou o dinheiro pra ele e ele nem sabe comprar a passagem. Tudo eu. Mas você nem me ensinou. Eu te ensinei, calma. Tá bom, tá, chega. Batman. Obedeça a sua irmã. Eu vou ficar de olho nos dois. Você é um chato, sempre arrumando confusão. Você nunca faz o que eu mando. Atenção, passageiros com vestido. Obrigada. Demos sorte. Esse guarda é um idiota. Me mostra os brincos. A gente pode negociar. Atenção, todos os passageiros combinantes para Nova York e Chicago. Embarque no portão 6. Legal. Mas é muito velho. Eu ia dar ele pra minha mãe. 10 dólares? Eu preciso de 15. Portão 6 para Chicago e Nova York. Pra passagem. Tudo bem. Também vou pra Nova York. Pode sentar comigo. Mais alguma coisa no bolso? Em 5 minutos, vamos chegar a Lincoln, Nebraska. Todos os passageiros para Nova York embarquem em meia hora. Que jeito de acordar? Nós partiremos na hora. Não pode tocar uma música antes? Parece aquelas enfermeiras no hospital que te acordam e te espetam pra você dormir. Já esteve no hospital? Ah, amígdalas. Meu velho queria que arrancasse. Mas agora tudo vai mudar. Dave disse que eu vou ganhar uma nota. 400 por semana só pra começar. Quem é Dave? Meu empresário. Ele que tá pagando a viagem. Olha, eu vou pra Nova York ser modelo. É claro, eu não posso chegar nas agências e dizer Oi, gente, eu tô aqui. Eu tenho que alugar um apartamento, tirar fotos, nada, sabe? Por isso eu vou ser garota de programa. É uma maneira de conhecer gente quente. Como o Dave disse. Qual é a tua história, Batman? Você dormiu tão rápido ontem que nem me disse seu nome. Bill. Lilo de quê? É o que eu vou descobrir em Nova York quando chegar. Atenção, passageiros, ônibus 89 para Nova York saindo em 5 minutos. Por favor, embarcar. Ônibus 89 para Nova York saindo em 5 minutos. Cat! 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 Cadê você? Ônibus 446 para Mineápolis, St. Paul. Pronto para partir. Passageiros se apresentam no portão 3. Ônibus 446 para Mineápolis, St. Paul. Portão 3. Vai ou fica, menina? Ela já vem. É, ela me disse pra esperar aqui. Só mais um minuto. Eu gostaria de ajudar, mas eu tenho horário. Vai subir ou não vai? Só mais 10 segundos. Eu tenho que ir, mocinho. O que foi? Você pensou que eu ia te dedurar? Ah, eu nunca ia fazer isso. Nós vamos pra cidade grande juntos. Ei, abre aí! Wade Boogs na marca. Tulane, espera o sinal. Atenção. Arremessa! E é ponto. Atenção. 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 Você sabe quantos parques existem em Nova Iorque? Milhares, talvez. Olha... Talvez eu possa... É... Talvez eu possa... É... É... Talvez eu possa... Te ajudar. Você quer trocar? Não. Eu preciso dormir. Você sabe. Amanhã... Está com medo? Não. Nem. É morirado. Terminal rodoviário. Ônibus 62 para Búfalo e Norte de Nova Iorque, saída pelo portão 9. Última chamada para o embarque. Embarque imediato. Ônibus 62 para Búfalo e Norte de Nova Iorque, portão 9. O Expresso Miami partirá do portão 4 em 15 minutos. Todos os passageiros compareçam ao portão 4 para o embarque do Expresso Miami em 15 minutos. Ah... Esse é o Billy. A gente se conheceu no ônibus. Ele está sem dinheiro. É... bonitinho. É... Ele é bonitinho. Arranja um quarto para você hoje. Depois, se você mudar de ideia e quiser trabalhar, me liga, tá bom? Vamos. Não, é mercadoria. Sabe como chegar no grupo? Sei. Você desce as escadas, pega o metrô na Avenida 18 e o trem, tá? Boa sorte. Querida, vamos. Ele é uma criança. Quem vai alugar o quarto para ele? Ele. Pode ser adotado. Olha, eu prometi. Por favor. Ele não pode ficar com a gente na tua casa só por uns dias. Nós vamos fazer carreira aqui. E se um cliente chegar? Trancamos o garoto no armário? Olha, eu tenho uma sessão de fotos marcada para você hoje à tarde. Mas se você não vai levar a sério, a gente desiste. Eu não vou perder o meu tempo. Você escolhe. Deixa que eu me viro. Vamos. Vamos. Espere aí, tá? Te amo. Te amo. Vamos. 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 Amém. Ei, garoto! Esse trem vai para o Brooklyn. Tommy! 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 Tommy Não tem nada. Vai, vai! Passa a bola logo! Não tem hora com essa bola. Segura logo! Segura! Segura logo! Segura logo! Vamo lá, Tadinho. Tinha que aprender a jogar, daí dói. Lamento, Billy, mas eu não sei. Deve ser à esquerda. Eu acho que é. E isso aqui, você reconhece? É, garoto, sinto muito. Pelo menos você tentou. Olha, eu dirijo há dez anos. Se houvesse uma Kiss and Place por aqui, eu saberia. Kiss and Place. Espera. Kiss and Place. Kiss and Place. Calma, Billy, eu tive mais uma ideia. Kiss and Place. Para! Fora! Já vai escurecer. Você se vira? Vai, cara! Vai, cara! Não está perto da rua, Billy. Traz a bola para a mamãe. Não, não deixe o cachorro cair. Vem nos corretos. Cuidado. Segura bem. Mamãe! Para! Calma! Calma! Billy! Billy! Eu levou meu filho! Ile! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, meu filho, meu filho, oh meu Deus, mamãe, deixa eu te ver, oh meu Deus, mamãe, mamãe, mamãe. Meu Deus, meu filho, olha o que você fez com a minha mãe. Fica quieto ou eu atiro nela. Vamos pra casa. Vamos embora, eu estou cansada. E você? É, vamos embora. Aposto como não comeu nada o dia todo. Comeu? Olha, meu amor, eu fiz um pudim. Não corre. Se você fugir, eu não vou te seguir. Eu volto lá e pego ela. Entendeu? Ei, moça, o que foi? Ela tem outro filho. Que noite linda. Eu sei que você está triste. Mas para e pensa. Eu fui sua mãe por mais tempo que ela. A partir de agora, somos só nós dois. Você vai esquecer. Vamos pegar um ônibus ou então um trem. Você sempre gostou de trem, né? Agora vai pegar um, não é legal? É. O que é isso? Vem, vem. Aquela mulher que está levando meu filho. Ela está armada. Eu não posso pegar a coisa. Vem, vem. Não, não pode. Então eu não não vou. Veja acida. Vem, volta! Vamos lá cheio na justiça. Aba, 주ca, desculpa. Eu não vou te machucar. Não vou te machucar. Eu não vou. Não vou. Sim. Eu não vou passar! Fala, por favor! Fala, meu filho! Não! Não! Fala, minha filha! Fala, meu filho! Fala, por favor! Fala, minha filha! Fala, minha filha! Ei! Aqui! Larga ele! Por favor! Aqui! Põe a perna aqui! Põe a perna aqui! Larga ele! Põe a perna pra fora! Por favor! Por favor! Larga ele! Por favor! Eu te amei! Você foi uma boa mãe! Mas não é a minha! Diga-me! Você foi uma boa mãe! Tô com a perna! Mãe! Tô com a perna! Amém. Beleza. Mamãe. 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 Mamãe.